Nós vivemos em um mundo cada vez mais complicado, um mundo onde o sofrimento vai se espalhando de todas as formas e de todos os modos. A começar o sofrimento interior, essa geração de jovens, de adolescentes, em todos os tempos da história, a geração que mais se queixa de enfermidades emocionais. A geração que se queixa de depressão, de angústia, de ansiedade e de tantos outros distúrbios emocionais, de tantos transtornos cognitivos, transtornos de comportamento, essas coisas vão se multiplicando, vão se multiplicando. Esses dias eu estava conversando com a inteligência artificial sobre que sopa de letrinhas está na área psicopedagógica, que a gente perde até a conta de tantos TDAs e tantos TODs e tantas outras coisas que a gente vai encontrar aí à volta. Mas além desse sofrimento interior, interno que as pessoas vão tendo, nós encontramos nas cidades, nos grandes centros urbanos e mesmo cidades menores, problema crescente da violência, do crime, da criminalidade. Principalmente quando é acompanhado de impunidade. E nós vemos então uma justiça insuficiente, uma justiça que não sabe resolver os problemas, uma justiça que muitas vezes é cooptada e que termina sendo tendenciosa. E isso causa sofrimento e a gente olha e diz como é que pode, de que por que é assim, por que as coisas estão desse jeito. E como se não bastasse, há guerras e há enfermidades e pestes e todo tipo de coisas e às vezes a gente se sente chegando no final do mundo, se chegando no final das coisas. E esse sofrimento todo que nos acompanha, que nos cerca, começa a afetar até mesmo a igreja, até mesmo dentro da igreja. Eu me lembro que antigamente, quando eu era criança, a gente ia no enterro de crente, era uma festa, era cantoria, se cantava a noite inteira, era uma alegria. E a despedida do irmão querido que já vai na frente. Hoje em dia você vê que os crentes agem diante da morte com pouquíssima esperança. Com sofrimento, com angústia, que não era normal em um crente. O que é que está acontecendo conosco? E qual é o provimento de Deus para nos livrar de mergulharmos junto com o mundo todo, dentro desse sofrimento, dentro dessa angústia. E nos tornarmos abatidos, nos tornarmos, enfim, angustiados, ansiosos, deprimidos. Qual o provimento de Deus? Qual a palavra de Deus para vocês à noite? Talvez haja muitos de vocês que estão sentados aqui, que se arrastaram até aqui, sofrendo de alguma forma, angustiados de alguma forma. Alguns angustiados por enfermidade, ou enfermidade na família. Outros perturbados por dívidas e por cobranças e sem saber como é que vai passar o próximo mês, a próxima semana. Qual é a palavra de Deus para você? O que é que Deus tem essa noite para você? Quero convidá-los para examinarem comigo um texto bíblico. Que nos traz profunda esperança no meio do sofrimento. Vamos examinar a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículos 22 a 25. Eu vou usar a nova versão internacional. E vou ler para vocês a palavra de Deus. E ela diz assim, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. A redeção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas esperamos o que ainda não vemos. Aguardamos-lo pacientemente. Glórias a Deus. A carta aos romanos, ela foi escrita para explicar a justiça de Deus. Principalmente dentro de uma cultura greco-romana, cuja espiritualidade, cuja religiosidade, cujos deuses eram antropopáticos. Ou seja, tinham emoções, sentimentos e comportamentos humanos. Fica fácil fazer teologia quando Deus é exatamente como você é. Você olha para você e você já faz a sua teologia. Por isso que as histórias, o acabosto teológico greco-romano é assim, ah, o Deus tal ficou com ciúme da deusa tal. E aí ele adulterou com não sei quem e tal. E aí a gente acha isso muito fácil. Porque reflete o ser humano. Porém, quando vamos apresentar Ievé, quando vamos apresentar esse Deus verdadeiro, ele não se comporta como um ser humano. O que ele acha justo, muitas vezes o ser humano não entende. A justiça que ele faz, muitas vezes as pessoas não compreendem. O modo de ele pensar e de ele agir, não compreendem. Uma das incompreensões que até hoje as pessoas trazem, porque não examinam as escrituras, é justamente relativo ao sofrimento. Se Deus é tão poderoso, por que ele não suspende todo o sofrimento da terra? Se Jesus tinha tanto poder, por que ele não levantou a mão e disse, a partir de agora estão curados todos os paralíticos, os cegos e os surdos, etc, etc, etc. Por quê? E então foi necessário o apóstolo Paulo escrever uma carta, para aqueles crentes que estavam em Roma, para explicar que mesmo que você não compreenda, mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba, Deus é justo em todas as suas ações. Tudo o que Deus faz é perfeito. Tudo o que Deus faz é oportuno. Tudo o que Deus faz é completo. Sua vontade é boa, agradável e perfeita. Deus é justo.